Música Bem vindos a mais um chapéu do preço especial Dessa vez não vou falar sobre guerras secretas Vou falar sobre uma revista da DC Caça aos Titãs Ultimamente parece que o canal é exclusivo de HQs Ele não é Mas Foram lançadas várias revistas No mínimo interessantes para serem comentadas Então Assim como Caça aos Titãs Eu acabo me empolgando E querendo fazer essa análise em vídeo Espero que vocês gostem Bem Antes de começar Eu acho que não é segredo para ninguém Que o fôlego dos Novos 52 Ele não durou muito Ao longo desse Desde 2011 Duraram mais ou menos 5 anos Essa fase da DC Que deu Promover o grande reboot O grande reinício Das histórias dos personagens clássicos Da editora Ela teve bastante peso Da Da mão editorial Do pessoal Não dos artistas Tanto desenhistas Como roteiristas Eles receberam a propaganda Que iam ter liberdade criativa Mas o que a gente viu Foi uma editora Querendo tomar as rédeas Pedindo Que os autores Seguissem certas Certas normativas Que Prejudicou bastante A criação A criação De grande parte das histórias Causando incongruências Logo no Logo no início da revista Os Novos Titãs O Robin Por exemplo Foi um que Sofreu bastante Nessa Nesses 5 anos Acho que todos os Novos Titãs Foram Dos personagens Mais conhecidos Acho que foram Dos personagens Que mais sofreram Com essas Com essa ingerência Ou com essa Forte Presença editorial Nas revistas da DC Bem Isso gerou Uma Debandada De artistas Debandada De qualidade E Debandada Dos próprios leitores Agora No último ano De 2016 E Que deve chegar Nesse início do ano Aqui no Brasil No início do ano De 2017 Aqui no Brasil A editora resolveu Fazer uma nova reformulação O tal chamado Rebirth Onde alguns elementos Da Do período Pós Crise Nas Infinitas Terras Vão ser retomados Alguns personagens Como o Superman E a Lois Eles já foram Reinseridos Na cronologia Eu até falei Num vídeo Dessa revista Superman Lois e Clark Que vai inserir Esses Personagens Pós Crise Nas Infinitas Terras Na verdade Até o Pre-Flashpoint Na cronologia E Caça aos Titãs É mais uma Iniciativa Embora feita De uma forma Um pouquinho Um pouquinho Diferente Ambas revistas Foram feitas Foi uma Minissérie Em oito partes Que aqui no Brasil Foi compilado Tudo num encadernado O que eu agradeço Muito em ter Uma história Completa Numa Numa Pegada só Numa sacada só Se lê De uma vez Aqui no caso São 196 páginas De história Num papel Pisa Bright Ele Algumas pessoas Não gostam Mas torna A revista Um pouquinho Mais barata E Eu até Prefiro Na maioria Dos casos Bem Só pra contextualizar Durante os Novos 52 Os Titãs clássicos Eles praticamente Nunca existiram Alguns personagens Das Formações Dos Titãs Eles tiveram As suas histórias Contadas No Nesse período Dos Novos 52 Mas alguns nem foram Inseridos Nessa nova Cronologia Como eu disse Os Novos Titãs Dos Novos 52 Eles são muito mais Próximos Aquela Aqueles Aquele grupo Do Do Geoff Jones Que o Geoff Jones Trabalhou pós Justiça Jovem Mas mesmo assim A gente tem Um Robin Completamente Zoado Um Tim Drake Completamente Zoado Um impulso E um Superboy Que não tem nada a ver Com Os personagens Originais São recriações E recriações Que não deram certo Então Nada mais justo Do que Tentar retomar O velho fôlego Pré Pré Flashpoint Pré Reboot Nessa Nessa revista Logo nas primeiras Na primeira Nas primeiras edições A gente vai Ver alguns personagens Mais conhecidos Como o Dick Grayson E o High Harper Tendo suas próprias Envolvido em suas próprias missões Na sua Dentro Dessa nova Cronologia Do Novo 52 Mas Passando por Alguns vislumbres Algumas Alucinações Com Um universo Que nunca Nunca Existiu É É o início Dessa Da reinserção De uma velha Cronologia Infelizmente Nessa revista Que tem os roteiros Do Dan Abnett Ao invés dele Inserir os personagens Clássicos Como a Dona Troy Ou o Garf O Aqualand Na nova Na cronologia Recuperando aqueles personagens Pré Flashpoint Como aconteceu com Louise Clark Ele está Recriando Aqueles velhos personagens Para essa nova Para esse novo Universo E ainda colocando Um retcon Como se os titãs Eles Tivessem existido Em algum momento Depois que eles Enfrentaram um vilão Eles tiveram que Apagar da mente deles A existência Então Os titãs Que um dia existiram Eles nunca Ninguém lembra deles Nem os próprios personagens Por causa de uma lavagem cerebral Eu não gostei muito Eu queria que Na verdade Trouxessem de volta Aqueles personagens Com lembranças Daquele velho universo Mesmo que não mexessem Alguns que já estão Estabelecidos Como o próprio O próprio Dick Grayson Uma coisa legal Pelo menos Que o Dan Abnett fez Foi Inserir um Colocar na história Um vilão clássico Dos personagens Que é Foi responsável Até por eles Terem se unido Pela primeira vez Num período Pré-crise Nas infinitas terras E depois Teve outras Manifestações Ao longo dos anos De forma que Ele Referenciou Não só O personagem No seu Início Mas em todo Desenvolvimento Inclusive Citando Ou pelo menos Fazendo referência Algumas sagas Que os Os titãs Passaram Com esse Com esse vilão Por fim Não é uma história Que eu achei tão legal Quanto Louise Clark Mas Ela Ele tem o papel De fazer uma adaptação Dos velhos conceitos Da Do legado De velhos personagens Para essa nova Universo Meio que juntando O pré-flashpoint Com o pós-flashpoint Dos novos 52 Não foi o ideal Que eu estava esperando Mas A história É satisfatória É interessante No fim Da revista Sem Não sei Eu acredito que não seja Nenhum Aqui Só essa Esse é o último quadrinho Não vou falar que é um Spoiler Mas ele vai indicar O rebirth E talvez O retorno De um personagem Que muitas pessoas Já devem Já devem saber Pelo raio Ou já sabem Pelo que está Pelo que é falado Na mídia Assim nos próximos meses Veremos Devemos ver A continuação Da história Desse grupo Acho que é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Espero que tenham gostado Da história Eu quero saber Comentem aqui O que vocês acham Disso O que vocês acham Do rebirth Dos novos 52 E de todas Essas transformações Que a DC Vem passando Assinem o vídeo Curtam o canal Curtam o vídeo Assinem o canal E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos